Que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Nós vamos para a última etapa desse tema submissão. E você já viu que Joqueved está aqui, então ela é minha ilustre convidada para poder dar o prosseguimento nessa terceira parte. Mas eu quero dar uma palavrinha para os homens. Você viu que da última vez eu disse, não desligue, vá até o final, você precisa ter ideia desse conteúdo, mas deixa eu te dar mais uma sugestão. Discuta, ou melhor, converse este conteúdo com a sua esposa. Gasta um tempo fora das crianças, fora da correria, e gaste esse tempo de qualidade conversando sobre o conteúdo desses vídeos. E seguramente abra a Bíblia e olhe o que a Palavra de Deus está dizendo. Está sendo citado inúmeros textos bíblicos, volte os vídeos, assista de novo, mas converse sobre isso em casa, porque aí o Espírito Santo de Deus, por intermédio da Palavra, vai fazer toda a diferença na sua família. Que Deus abençoe. Joqueved, é contigo. Bom, nós vimos, né, um pouco da definição do que é submissão. É a obediência inteligente e humilde ao marido, decorrente da sua obediência a Deus e a Palavra. Outra definição e explicação da Palavra, né, sub, quer dizer, debaixo da missão do marido. De maneira prática também é termos alvos iguais. Nós vimos no nosso primeiro vídeo sobre submissão, que sermos submissos tem alguns benefícios para nós. Proteção, segurança, harmonia no lar. E nós, como mulheres, como esposas cristãs, submissas, nós estaremos também deixando exemplo para os nossos filhos. Então, o Rubem comentou também, né, para nós no outro vídeo, o que não é submissão. Agora nós vamos ver três exemplos um pouco mais detalhados sobre o que é submissão. A submissão da esposa para o marido é uma ordem, não é uma opção. Ah, eu acho que hoje eu vou me submeter. Não, amanhã acontece um problema, acho que ele não está merecendo que eu seja submissa. Amanhã eu não serei. Não é assim, amadas. Não é isso que a palavra nos diz. Nada no texto dá respaldo para a ideia de que submissão seja uma opção. Efésios, né, 5, 22 nos diz. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Amada, se você não consegue submeter seu coração totalmente a Deus, você também não conseguirá submeter-se ao seu marido. Porque aqui está falando do mesmo jeito que nós devemos submissão a Deus, nós também precisamos nos submeter ao nosso esposo. É, ou seja, Deus exige que nós sejamos submissas continuamente, diariamente, de todo o nosso coração. Submissão feminina no lar exalta a beleza do relacionamento existente entre a igreja e Cristo. A mulher se submete ao marido como ao Senhor, ou seja, como um ato de obediência a Cristo. Quer o marido, aos nossos olhos ele mereça ou não. O nosso papel é sermos submissas, sermos leais. Então, submissão da esposa para com o marido não é uma opção, é uma ordem. Segundo, submissão significa alinhar-se sob a autoridade do marido. Efésios 5, 22 e 23. Então, aqui, irmãos, nesse texto, a ideia de alinhar-se sob a liderança do marido para o bom funcionamento do lar, não é porque a mulher é inferior, não é porque a mulher é menos capaz, mas é uma questão de hierarquia, é uma questão de posição diferente. Nós somos iguais no ser, a essência. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Mas nós somos diferentes no fazer, as funções são diferentes. O homem, ao homem, Deus deu a responsabilidade de liderar. A responsabilidade é dele e a culpa será dele, se alguma decisão for tomada errada. Já mencionei isso, né, sobre a queda, o pecado da queda, que foi Eva que tomou a iniciativa, mas Deus cobrou primeiro de Adão, porque ele é o líder. A culpa será dele, se as coisas não derem certo. E a mulher fica protegida quando entra debaixo da autoridade do seu marido. Então, um dos benefícios, irmãs, da submissão é essa questão da proteção espiritual que Deus nos dá. E terceiro benefício da submissão, terceiro significado mais profundo, diz o seguinte, que submissão bíblica requer uma obra sobrenatural no coração da mulher. Então, para que sejamos mulheres submissas, como a palavra nos ordena, a gente precisa que haja um quebrantamento, algo sobrenatural de Deus no nosso coração. Efésios 5, 22, né, no finalzinho diz que nós devemos ser submissas ao marido, como ao Senhor. Então, isso é algo que Deus vai ministrar em nosso coração. O texto nos lembra também, Efésios 5, 22, que submissão deve ser praticada como convém ao Senhor. Não é como convém a mim, não é como me agrada, é como convém ao Senhor. Lembremos que o padrão é celestial, o padrão é de Deus para nós. Tudo que Deus nos pede para o bom funcionamento de um lar, onde ele reina, está fora da nossa capacidade humana. Nós precisamos de uma ação sobrenatural, de um quebrantamento do Espírito Santo no nosso coração. O homem amando a esposa, o homem liderando, o homem sendo um sacerdote da família, é algo sobrenatural. Não é natural isso. A mulher sendo submissa, sendo companheira, sendo auxiliadora, não é algo natural antes. Era antes do pecado, mas depois do pecado se tornou difícil para toda a raça humana. Os filhos dentro do lar, honrando pai e mãe, obedecendo, vivendo em harmonia, não é algo natural. É algo que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Então, para nós mulheres, Deus deixou muito claro desde o início, o que o efeito do pecado faria no relacionamento conjugal. Estragaria essa ideia divina da complementaridade, que é a esposa sendo auxiliadora idônea, complementando, ajudando o marido. O diabo fez uma confusão tão grande, ele coloca tantas mentiras no nosso coração, que essa ideia de ser auxiliadora, de complementar, ele trocou por competição. Então, as mulheres hoje são incentivadas a serem melhores que os homens. Parece que é uma guerra, a guerra dos sexos, mas isso não é o plano de Deus para nós. Tudo isso é após a entrada do pecado na nossa história, que gerou toda essa confusão. Gênesis 3, 16 diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso significa que a mulher teria a tendência natural de querer sobrepujar o marido, subjugá-lo, resistir a sua liderança e afirmar a sua independência. Nós falamos na primeira parte sobre submissão, que na verdade tudo isso é uma luta de nós não queremos autoridade na nossa vida. Desde lá do Éden, desde o capítulo 3 de Gênesis, né? Eva não queria obedecer a orientação do marido. Eva não queria que Deus estivesse no total e absoluto controle da sua vida. Então nós temos deixado, irmãs, muitas ideias feministas, ideologias do mundo dominar a nossa mente, nosso coração, nossa prática diária. Mas o chamado aqui, com esses pequenos devocionais, é que você pare para refletir o que tem dominado a sua mente, o que tem dominado o seu coração. Eu gostaria de concluir lendo um trecho desse livro que eu quero deixar como indicação. Maravilhoso esse livro para que você leia. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. É maravilhoso, irmãs. E ele fala muito bem também sobre essa questão do tema submissão. Diz-nos aqui o seguinte. Não posso oferecer argumentos lógicos para a submissão. Não tem lógica humana que seja capaz de fazer você compreender isso. Desafia a lógica, o fato de Jesus abrir mão das glórias do céu para poder dá-las a nós. Submissão não tem a ver com lógica, tem a ver com amor. O Senhor Jesus, o nosso exemplo maior, foi submisso ao Pai. Ele disse que veio ao mundo não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou. Então, submissão, não existe argumento lógico para explicar. Por que Jesus deixou o céu perfeito, maravilhoso, para vir ao mundo sofrer? Ele foi submisso ao Pai, por amor a você, por amor a mim. Jesus nos amou tanto que se submeteu voluntariamente à morte na cruz. Seu mandamento afirma que as esposas devem submeter-se a seus maridos. É um presente que damos voluntariamente ao homem ao qual prometemos amar em obediência ao Salvador que amamos. Deus disse que o homem precisa de uma ajudante. A verdadeira mulher celebra esse chamado e o confirma em vez de contradizê-lo. Torna-se compassiva em vez de controladora. Companheira em vez de protagonista. Ela se torna substancialmente submissa e não superficialmente submissa. A verdadeira mulher, a verdadeira mulher cristã, mulher que ama o Senhor, que teme ao Senhor, não tem medo de se colocar em posição de submissão. Ela não precisa ter o domínio. Não tem que controlar. Seu medo se dissolve à luz da promessa da aliança de Deus. Ser o Deus que cuida dela. Controla o seu viver. A submissão é simplesmente uma demonstração de sua confiança no poder soberano do Senhor Deus. A submissão é um reflexo da nossa redenção. Querida, que você pare para refletir sobre isso. Como tem sido o seu dia a dia. Como é a harmonia do seu lar. Você vive numa guerra dos sexos com seu marido? Uma guerra de poder? Quem lidera o lar? Quem manda nos coros? Quem toma as decisões? Quem dá a última palavra? Seja uma mulher bíblica. Seja uma mulher contra a cultura. Na nossa cultura hoje, tudo que é dito é o contrário disso que nós ouvimos agora. Obedeça a palavra. Se submeta. E você vai gozar de uma proteção, de uma alegria, de uma paz, de uma harmonia. No seu coração, no seu casamento, no seu lar. E os seus filhos vão aprender com o seu exemplo. Que o Senhor abençoe a você e a mim. Fiquem lá.